Mais de um terço das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentadas no Brasil continuam trabalhando. E a gente vai mostrar agora os motivos que levam essas pessoas da terceira idade a permanecerem no mercado de trabalho. Eu gosto tanto da fotografia que pretendo trabalhar enquanto tiver força e puder acompanhar a evolução do momento. Após 50 anos de trabalho, a motivação não abandonou o fotógrafo Lino. Nesse tempo, ele passou por muitos desafios e mudanças. O principal foi se adaptar às câmeras digitais. Mas desafios são necessários para a evolução profissional. E hoje, com toda essa experiência, o Lino é referência em fotografia na cidade de Passo Fundo. Ele atua principalmente em eventos como formaturas, aniversários e casamentos. Porque a aposentadoria não é muito. Então, um dinheirinho que entra mais já ajuda. Mas não é tanto pela parte financeira. Mas é pela motivação de você acompanhar o momento. E para você não ficar em casa, né? Porque você fica em casa fechado, vem a depressão. Por aqui, a determinação também se destaca. A Eloá e o Nilo trabalham na área da culinária desde os anos 70. Hoje, eles são proprietários de um restaurante que fica no centro da cidade de Passo Fundo. E os desafios? Servir em média 60 almoços por dia. E preste atenção nesse detalhe. Eles não têm funcionários. Enquanto a Eloá se dedica preparando o almoço, o Nilo faz as saladas e atende os clientes. A gente vai gostando com o tempo, né? A gente vai adquirindo uma certa experiência. Então, vai gostando. Tem pessoal que chega, a gente conversa. Então, é bom, né? Eu adoro essa profissão. E a gente sempre lidou com isso. Com meu pai, minha mãe. Depois de caseir, continuamos essa lida, né? De restaurante, lancheiria. De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, mais de um terço das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentados no Brasil, continuam trabalhando. O principal motivo é a necessidade de complementar a renda. Assim, para 46,9%, a aposentadoria não é suficiente para pagar as contas e despesas pessoais. Já 23,2% dizem que continuam no mercado para manter a mente ocupada. E 18,7% para se sentirem mais produtivos. Outros 9,1% dizem que precisam trabalhar para ajudar as famílias. Hoje, o idoso, a pessoa idosa, o velho, precisa estar no mercado por uma questão de sustentação. Ele está perdendo uma relação de manutenção das suas condições de família e, para isso, precisa buscar novas rendas. Algumas vezes, vinculada à sua atividade que foi desenvolvida ao longo do tempo, algumas vezes, completamente diferente a atividade que ele passa a realizar. E exemplos, como o do casal, do restaurante, do fotógrafo, podem ser seguidos. Afinal, eles são a prova de que é possível, sim, envelhecer com qualidade de vida, mesmo trabalhando. A profissão de fotógrafo, eu agradeço muito. Eu formei, com a minha fotozinha pequena que eu tinha, formei três filhos na faculdade, então, eu sou muito grato à fotografia. Até quando tiver força, o velhinho, deixar trabalhar, vamos trabalhar assim. Não vou parar, né? Me sinto bem, gosto do que faço, adoro.